De nada se sabe quem olha A rua ao entardecer Não vê-me cair da folha Aquilo que vai perder Não vê-me cair da folha Aquilo que vai perder Não vê na luz que se evade Na escuridão que lhe toca Nem na súbita saudade O beijo que falta à boca Nem na súbita saudade O beijo que falta à boca Não vê na estrela que morre O seu desgosto profundo Nem no minuto que corre O tempo que foge ao mundo Nem no minuto que corre O tempo que foge ao mundo Também eu nada sabia De quanto me aconteceu Tão perto de mim fazia Esse amor que me esqueceu Tão perto de mim fazia Esse amor que me esqueceu